Cristiane, Luiz e o filho Gustavo são uma família de comerciantes de Ribeirão Preto que decidiram largar tudo na sua cidade para viver uma aventura de conhecer todo o Brasil. A gente é uma família diferente, nós decidimos largar tudo para viver dentro de uma Kombi agora. A primeira etapa foi feita em uma EcoSport adaptada por nós mesmos. Foram nove meses, 20 mil quilômetros, conhecemos o centro-oeste, norte e nordeste. Adoramos o teste que nós fizemos e agora a gente resolveu uma casa um pouquinho maior então foi feita uma Kombi adaptada para que a gente possa rodar o restante do nosso país. A família de viajantes contam com o apoio de pessoas de todas as cidades para seguir a viagem com a venda de brigadeiros e de um livro que contam todas as suas experiências além de divulgar tudo no Instagram. A televiagem começou há uns quatro anos mais ou menos com o sonho nosso de conhecer esse mundão. E o que banca, o que sustenta o nosso projeto é a venda do nosso livro, que a gente está vendendo agora da primeira expedição que nós fizemos e os brigadeiros nossos, que são, eu brinco até com o pessoal que são os melhores brigadeiros do Brasil, que a gente já viajou bastante e não vê nenhum igual. E para custear a viagem é relativamente isso mesmo. A gente conta com alguns apoios, como aqui que a gente está recebendo o apoio do local do Eco até o Poço de Caldas aqui, que recebeu a gente. Agradecer o pessoal todo de Poço de Caldas que comprou os nossos livros, que comprou os nossos doces e é com isso que a gente pretende ficar esse tempo na estrada. A família, que posta tudo no Instagram Televiagens, comprou uma Kombi para guiá-los nessa aventura com tudo o que vão precisar na viagem. Água encanada, fogão, geladeira, uma casa móvel com várias adaptações. Nós temos aqui a nossa cozinha, com fogão, pia, a nossa geladeirinha. Ali a gente tem no armário uma aquecedora de passagem, para a gente poder tomar banhos quentes. Aqui dentro a gente tem uma mesinha também interna. Aqui embaixo fica o armário do gás, também. Pode entrar. Sabe, gente? A gente tem o armarinho do gás. Aqui a gente tem o nosso paneleiro. Aqui fica os nossos pratos, talheres, algumas necessaires também. E aqui fica a nossa dispensa. O filho Gustavo, de 17 anos, acabou de terminar o ensino médio. E está muito animado com a experiência das viagens antes de entrar na faculdade. Na viagem passada eu ainda estava estudando, né? Então eu acho que eu consegui concluir o ensino médio um pouco mais que as pessoas, por conta de ter vivido muita coisa pessoalmente. Biologia, a gente foi muito em fazenda, conheci muitas pessoas. Todos nós conhecemos pessoas muito incríveis que vão ficar nas nossas lembranças para sempre.